Em visita a Salvador para receber o título de cidadão soteropoliano, o prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, virou o alvo de manifestantes que jogaram ovos contra os participantes do evento na noite desta segunda-feira, 7 de agosto de 2017. O assunto já é um dos mais comentados no Twitter. Dória foi atingido por um ovo quando entrava na Câmara Municipal de Salvador, na região central. Assessores e seguranças do político tentaram defendê-lo usando guarda-chuvas. Na passagem pelos manifestantes, Dória estava acompanhado de ACM Neto, prefeito de Salvador. No vídeo que nós veremos a seguir, o prefeito de São Paulo retruca, dizendo que os manifestantes têm que ir jogar ovos na Venezuela. Olha aí pessoal, o que é a intolerância do PT, dos partidos de esquerda? Eu estou aqui em Salvador, ao lado do prefeito ACM Neto, vim aqui para receber o título de cidadão soteropolitano e poucos manifestantes aqui de esquerda, agressivos, jogando ovos, agredindo, falando palavrões e buscando na intolerância sempre o caminho. Não é esse o caminho do Brasil, não é esse o caminho que nós desejamos para o nosso país, esse é o caminho do Lula. Esse é o caminho do PT, das esquerdas, que querem isso. A intransigência, a agressividade e a tentativa de amedrontar e intimidar. A mim não intimidam. Estou aqui para receber o título e vou receber ao lado do prefeito de Salvador. Não há intimidação em parte nenhuma do Brasil. Sou brasileiro. Vá para a Venezuela. Os esquerdistas que querem o mal do Brasil vão lá defender o Maduro e jogar ovo lá na Venezuela. Aqui no Brasil, valem os brasileiros e vale a nossa bandeira. Acelera o Brasil, meu repúdio a estes agressores. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.